Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 dicas, 5 passos pra começar a transição capilar sem erro. Esse vídeo é especialmente pra quem tá passando pela transição capilar, pra quem decidiu que vai começar ainda, né? Mas ainda não começou. Pra quem já tá há algum tempo, mas o processo tá demorando. Então pode ser que essas dicas aqui acelerem o seu processo de transição capilar ou pelo menos tornem o processo mais leve, mais fácil. Então são coisas que eu coloquei em prática na minha vida quando eu passei pela transição capilar em 2014. E coisas também que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então eu reuni aqui essas 5 dicas, esses 5 passos. E no final eu vou dar mais algumas dicas extras também. Então se vocês gostam desses vídeos assim, de cabelo, de transição, dando dicas, comentem aqui embaixo sugestões de temas, né? O que mais vocês querem que eu fale. E cliquem muito no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e compartilhem também com as amigas, tá? Então vamos lá. Eu amo falar sobre isso, né? É algo que de fato foi um divisor de águas na minha vida. Foi um marco muito grande da minha trajetória aqui na internet, né? Muita coisa começou a acontecer no meu trabalho através da transição capilar. Então falar sobre isso é algo que eu amo. Tanto sobre transição quanto sobre cabelo no geral, né? Eu amo. Então bora lá! Antes de começar com as dicas em si, eu preciso falar algumas coisas importantes aqui. Que é o seguinte. Pra passar pela transição capilar, não tem um jeito certo. Não tem uma receita de bobo. Não é um método que todo mundo vai seguir igualzinho, né? Ah, o jeito que eu passei pela transição capilar, vocês vão passar. Não. Cada pessoa tem uma forma de passar pela transição, né? Algumas pessoas fazem o Big Shop logo no começo. Outras ficam um tempão, né? E fazem depois. Ou vão cortando aos poucos. Fora outras coisas, né? Então assim, a transição é um processo seu, né? Você vai vendo ali o que faz sentido, como você vai se sentindo melhor, o que faz mais sentido pro seu cabelo também. Então, essas coisas que eu vou falar aqui são como se fossem um guia. Mas você pode adaptar. E conforme eu for falando, vocês vão entender por quê. Existem esses pontos, né? Que eu vou tocar aqui. Que são pontos que se referem ao que pode atrapalhar o processo de transição capilar. Especialmente no começo do processo. Na verdade, não só no começo, mas durante toda a sua transição. Essas cinco coisas aqui que eu vou falar, né? Se você não der atenção a elas, pode ser que atrapalhe ou que fique mais lento o seu processo de transição. E aí você vai analisando ponto a ponto. Vai analisando sua realidade, sua circunstância, o seu cabelo, como tá a sua transição. E vai vendo o que faz sentido pra você ou não. Mas vamos lá. A primeira dica, o primeiro ponto é nada de químicas. Esse daqui, ele é essencial, né? Porque a transição capilar é você deixar de fazer qualquer processo que altere a estrutura do seu fio pra deixar o seu cabelo 100% natural, né? Então, se você faz qualquer tipo de química, vai tá alterando a estrutura do fio. E aí você não vai conseguir passar pela transição. Então, esse é, assim, o pontapé inicial da transição capilar. É deixar de fazer qualquer procedimento químico. Existe um mito, assim, na verdade, na minha época existia muito isso. Não sei se hoje ainda existe. Provavelmente sim. Mas tinha um mito, né? Que algumas pessoas falavam assim, ah, eu vou começar a transição. Mas eu vou fazer químicas mais leves, né? Em vez de fazer progressiva, que eu fazia sempre, eu vou fazer selagem. Porque a selagem, ela sai com o tempo, é uma química mais fraca. E aí eu vou conseguir passar pela transição de uma forma mais tranquila. Olha, se é uma química, por mais fraca que ela seja, ela vai tá alterando a estrutura do seu fio. Então, você não vai conseguir tá passando, de fato, pela transição, sabe? Então, é melhor você cortar tudo de uma vez, né? Tipo, cortar pela raiz e deixar o seu cabelo natural crescer. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Às vezes é até proposta de cabeleireiro, né? Às vezes você vai no salão, ah, tô passando pela transição e tá difícil e tal. E às vezes eles vêm até com essa proposta. Não, então faz uma química mais leve, faz isso, faz aquilo. Porque aí vai sair com o tempo. Cuidado, gente. A chance de vocês caírem numa química que vai acabar alterando a estrutura do mesmo jeito, é muito grande. Então, a minha dica principal, né? A dica inicial é, nada de químicas. Começou a transição capilar, cabelo natural. Deixa o cabelo crescer, nada de ficar inventando moda, nada de, Ai, será que tem uma química mais fraca que vai sair depois? Não. É, de fato, o processo pra deixar de alterar a estrutura do seu fio e deixar a estrutura natural dele crescer. Ai, Ana, mas eu conheço alguém que fez isso e que deu certo. Gente, toda regra tem uma exceção, né? Às vezes vai ter uma exceção, uma pessoa que realmente fez uma química mais leve, E aí, depois a química saiu e a pessoa conseguiu passar pela transição. Mas, assim, isso são casos e casos, né? É algo difícil. Às vezes a gente vê uma coisa ou outra assim. Mas, já tá passando pela transição? Não vamos arriscar, né? Senão, você vai ter que ficar passando pela transição várias vezes. Isso vai atrasar o seu processo. Então, desde o momento que eu me decidi, né? Eu lembro, quando eu me decidi passar pela transição capilar, eu falei, Ok, agora nada de químicas e vamos em frente, né? Assim, o processo vai ser mais rápido e até mais leve também. A dica número 2 é desapegar das tinturas e colorações. As tinturas com tons bem diferentes do nosso, ou as descolorações mais fortes, Elas podem danificar o fio. E isso pode alterar também a estrutura. Quantas e quantas cacheadas, né? Fazem algum processo de tintura ou descoloração e o cacho abre, Ou o cabelo estica, ou o cabelo quebra muito. Então, acaba alterando a estrutura do cabelo. Então, não é que seja errado pintar o cabelo, descolorir, mudar o visual, né? Assim, realmente vai estragar o seu cabelo, né? Pode ser que você faça aí que o seu cabelo não estrague, que não mude a estrutura. Mas, na transição capilar, é um pouco mais arriscado ficar fazendo esse tipo de processo. Porque o seu cabelo já tá frangilizado, você já quer que ele fique 100% natural. E, às vezes, arriscar em tinturas, descolorações, pode acabar atrapalhando o processo. Então, esse é um ponto que, realmente, você tem que analisar, né? Às vezes, vê se vale a pena, se não vale a pena, dá uma segurada ali na tintura. Por um tempo, depois você volta. As que têm cabelos brancos, né? Talvez o cabelo não vai sentir tanto, porque talvez é uma tintura que o seu cabelo já tá acostumado. Então, vai testando. Mas, se você vê que realmente é algo que tá atrapalhando o processo, talvez seja melhor evitar. Principalmente, aquelas descolorações muito fortes. Porque, realmente, essas tendem a alterar a estrutura do cabelo. A dar uma esticada, a dar uma quebrada. Ou abrir os cachos. E, aí, de fato, vai tá atrapalhando, atrasando o seu processo de transição. A dica número 3 é evitar escova e chapinha. Aqui, a gente entra num ponto polêmico. Porque é aquele dilema. Muita gente me pergunta. Ana, eu tô passando pela transição. Posso fazer uma escova? Posso usar chapinha? Ou, então, posso passar pela transição fazendo escova sempre, né? Sempre usando a chapinha. Porque, aí, eu não vou sentir muito, né? Eu vou tá ali conseguindo disfarçar a raiz e tal. Vamos lá, então. Existem, sim, pessoas que conseguem passar pela transição fazendo escova e chapa. E o cabelo não sente. Tipo, o cabelo continua... A pessoa lava. O cabelo continua cacheado. Isso não atrapalha a transição. Mas, são casos mais raros. Vou compartilhar a minha experiência. Eu comecei a minha transição. E, aí, eu passava um pouco de chapa, assim, na raiz. Principalmente aqui na frente. Pra dar uma disfarçada, sabe? Só que, com o tempo, eu percebi que o meu cabelo já tava tão danificado. E ele tava, também, com uma memória. É como se o nosso cabelo, de fato, ele tivesse uma espécie de memória. E, se a gente continua a esticar ele, passar a chapinha, ele vai acabar esticando mesmo. Então, eu percebi que a parte da frente do meu cabelo, que, às vezes, eu usava ali a chapinha, não tava voltando ao natural. Enquanto as outras partes estavam crescendo e crescendo natural. E eu falei, opa, peraí. Então, eu preciso parar, né? Eu lembro que, até quando eu fazia uma escova e chapa e tal, acabava quando eu lavava, o meu cabelo tava mais esticado. Então, eu vi que tava atrapalhando o processo. E, aí, eu decidi largar tudo de vez, né? Largar a escova, a chapinha, as químicas, tudo, né? Todas essas coisas que alteram a estrutura do cabelo. Porque, assim, antes de iniciar a minha transição capilar, eu tava num processo de muita escova e chapa. Então, eu usava bastante mesmo no meu cabelo. Meu cabelo já até nem tinha tanta química, assim. Tipo, tinha tempo que eu não fazia, sei lá, o relaxamento e tudo mais, mas eu sempre fazia escova e chapa. Então, meu cabelo já tava naquela memória, né? Ele já tava ali ficando esticado só com a escova e chapa. Ai, Ana, mas pra mim é muito difícil largar, né? O meu cabelo vai ficar com as duas texturas. Como? Não vou conseguir, não vou conseguir largar de uma vez. Então, tenta, pelo menos, diminuir a frequência. Ou diminuir a intensidade, por exemplo. Se você usa chapinha muito quente, ou se você usa chapinha e secador, começar a usar só o secador, não sei. Vai diminuindo a frequência, diminuindo a intensidade, pra ver se ajuda, né? Pra ver se não danifica tanto, assim, o seu cabelo, se não altera a estrutura. Mas se você vê que tá alterando, de fato, né? E você quer passar pela transição, aí tem que largar. Ana, então, o que fazer, né? Pra lidar com as duas texturas? Existem inúmeras dicas e truques, né? Inclusive, daria um vídeo só sobre como lidar com as duas texturas na transição capilar. E falando nisso, eu lembrei aqui que eu tenho o Guia de Beleza Capilar. Que nele você encontra três e-books que eu fiz pra vocês, né? Simplesmente maravilhosos. Eles são umas preciosidades. E um desses três e-books é o Força na Transição Capilar. Lá eu falo tudo sobre transição capilar, toda a minha experiência, tudo que você precisa saber. Técnicas, dicas, truques, cuidados, day after, penteados, enfim. Tem tudo, tudo, tudo que você precisa saber pra passar pela transição de uma forma mais leve. Fora os outros dois e-books, né? Um e-book é só de receita caseira, o outro e-book é só de cuidados com cabelo no geral. Então, realmente, o Guia de Beleza Capilar é aquele material que eu acho que toda mulher tinha que ter na palma da mão, sabe? Por isso a gente reuniu e entregou tudo pra vocês. Tudo que eu aprendi nesses anos aí, falando sobre cabelo, sobre transição. Então, eu vou deixar o link pra quem quiser adquirir aqui na descrição. O combo, né? Completão, custa apenas R$ 79,90. Então, realmente, é um custo-benefício maravilhoso. Você consegue dividir, tem várias formas de pagamento. Qualquer dúvida, também, você pode entrar em contato com o nosso suporte, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aí, como eu tava falando, né? Daria um vídeo só falando sobre como lidar com as duas texturas. E aí, nesse e-book, eu falo sobre tudo que vocês precisam saber, né? Mas algumas dicas bem pontuais aqui, bem práticas. É o seguinte, uma coisa que eu fiz na minha transição capilar e que me ajudou muito foi usar bastante penteado. Então, eu usava muito coque, eu prendi, eu fazia rabo de cavalo, eu prendia aqui na lateral. Eu usava muito acessório, eu usava bastante tiara. Enfim, então, tudo isso ajudava a disfarçar ali que eu tava passando pela transição, sabe? Eu também finalizava o meu cabelo amassando com papel toalha, passando bastante creme. E lembram daquilo que eu falei, que o nosso cabelo tem uma memória? De tanto eu ficar amassando o meu cabelo na transição, né? Eu ficava assim, amassando, amassando. Ele começou a criar essa memória, né? Eu lembro que algumas mechas foram até ficando mais, mais forma e tal. Algumas mechas que antes, que estavam completamente esticadas, começaram a criar uma certa forma. Então, isso é algo que pode te ajudar e lembre-se que você não é só um cabelo, né? Às vezes a gente foca tanto no nosso cabelo e esquece de outras coisas em nós. Então, na transição, sei lá, você faz um penteado, faz um coque e dá atenção pra outras coisas em você. Se maquia, né? Coloca aquele batom que você gosta, uma roupa que você gosta. Coloca um brincão. Esses dias eu até tava comentando com uma moça no Pilates, né? A gente lá conversando e ela falando, ah, eu tenho vontade de passar pela transição, mas eu ainda não consegui e tal. Falando da dificuldade de lidar com as duas texturas. Aí eu falei com ela, falei, olha, hoje em dia tem tanto acessório, tanta coisa, que você pode ir disfarçando a fase da transição com os penteados e vai colocando um brincão, vai colocando acessório, sabe? Tudo isso pode te ajudar muito nesse processo. A dica número 4 é faça um corte no seu cabelo. Esse corte que eu tô aqui falando não é o Big Shop, que vai ser o grande corte, né? Pra tirar toda a química do seu cabelo e você finalmente ficar com ele 100% natural. O Big Shop, ele é necessário, né? Pra você finalizar a sua transição, mas não é dele que eu tô falando. Eu tô falando assim, né? Você começou a transição, é legal você fazer um corte no seu cabelo, porque às vezes o seu cabelo tá ali com aquele corte que era pra o cabelo alisado. E aí você tá deixando ele natural e ele tá sem corte, ele tá sem vida. Então se você vai às vezes no salão que é especializado e faz algum corte ali pra dar uma realçada, pra dar uma ajuda na transição, vai fazer toda a diferença. Isso foi algo que eu fiz no começo da minha transição. Eu lembro que eu dei uma repicada, fiz umas camadas, ajudou bastante. E no decorrer da transição também eu fui fazendo vários cortes antes de chegar ao Big Shop oficial, sabe? E isso me ajudou muito, muito mesmo. Eu sei que algumas ficam com medo, com receio, medo total da tesoura, né? Algumas são até traumatizadas. Mas então o que eu recomendo é que vocês busquem profissionais de confiança, expliquem, né, que vocês não querem cortar demais, expliquem o que vocês querem e também fiquem tranquilas, né? Se talvez você não se adaptar ao corte, logo ele vai crescendo. O cabelo, gente, assim que você corta, ele demora a adaptar. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz esse corte aqui, né? O cabelo levou umas duas semanas até adaptar, duas semanas, um mês, até adaptar, sabe? Então não se desesperem também, tá? Mas eu gosto muito de dar essa dica de fazer um corte ali no começo, na transição e também durante todo o processo, porque isso vai ajudando a dar mais vida pro seu cabelo. A dica número 5 é busque inspirações. Gente, essa dica aqui é essencial pra quem tá começando a transição capilar ou pra quem ainda tá no processo. A minha transição foi regada de inspiração. Eu acho que se eu não tivesse visto tantos antes e depois de cacheadas, se eu não tivesse participado de grupo, se eu não tivesse começado a falar disso, né, no meu blog, no meu canal, e não tivesse visto também os depoimentos de vocês, com certeza eu teria desistido ou o processo teria sido mais difícil, sabe? Buscar inspirações, ver que tem pessoas que estão passando ou já passaram pelo mesmo processo que a gente, facilita muito, porque a gente vê que é possível. Porque tem muito esse mito, né? Às vezes a gente começa a transição capilar e a gente ouve um monte de gente falar Nossa, mas o que é isso? Seu cabelo com essas duas texturas, você acha mesmo que ele vai voltar, né, o natural? E a gente começa a achar que ele não vai voltar. Ou que se voltar, não vai ficar bonito, não vai... Sabe? A gente começa a achar que realmente não é possível. Mas a verdade é que é, né? Todo cabelo, todo cabelo mesmo, ele vai voltar. Às vezes não vai voltar a ser exatamente como era antes, né? Sei lá, se tem anos que você faz alisamentos e aí você passa pela transição, talvez o seu cabelo não vai ser igual a quando você era adolescente, a quando você era criança ou uns anos atrás, enfim. Porque o nosso cabelo muda, né? Devido a vários fatores. Então, talvez não vai ser exatamente igual a era antes. Mas ele vai voltar. Então, ver essas fotos de antes e depois me motivava demais. E eu tenho também várias fotos de antes e depois, né? Minhas. Então, inspirem-se, salvem aí, sabe? Eu acho que ficar vendo isso ajuda bastante, dar aquele gás. E pra finalizar, algumas dicas extras aqui, né? É justamente, assim, que tem a ver com isso aqui que eu já tô falando. Uma coisa que me ajudou muito na minha transição, né? Assim que eu comecei, comecei já pensando assim, eu vou até o fim. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, que às vezes a gente esquece, algo tão óbvio, né? É que a transição capilar, ela tem um fim. Uma hora isso vai acabar, sabe? Pode durar 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não sei o tempo que você vai ficar aí passando pela transição. A minha transição durou 6 meses, porque eu fiz o Big Shop com cabelo bem curtinho. Pra algumas pessoas vai ser mais, pra outras vai ser menos. Mas, assim, saiba, vai ter um fim, sabe? Você pode até colocar uma meta do tipo, ah, eu lembro que eu coloquei uma meta, acho que com 1 ano e 5 meses. Eu falei assim, ah, com 1 ano e 5 meses de transição, eu corto. Eu cortei muito antes. Mas, assim, só de você ter uma meta, você saber que aquilo vai acabar, é muito mais tranquilo do que você ficar com aquele pensamento do tipo, nossa, meu cabelo não cresce, tá demorando, não sei o que, isso vai pesando e parece que a transição capilar se torna cada vez mais demorada. Então, tenha essa meta, né? Pense, vai acabar uma hora, né? Uma hora ou outra vai acabar, meu cabelo vai crescer, isso vai passar e foca nesse final. Foca em como você vai ficar depois, sabe? Eu lembro que eu focava muito nisso, e talvez isso até uma coisa um pouco, assim, de adolescente, né? Adolescente que quer provar a sua força no mundo. Sabe aquela coisa, assim, de que, tipo, sempre que alguém me criticava, eu pensava assim, eu quero provar pra essa pessoa que eu vou conseguir passar pela transição e que, tipo, o meu cabelo vai ficar bonito depois, sabe? Sempre que eu recebi uma crítica, nossa, seu cabelo, que isso? Essas duas texturas, isso aqui... Eu pensava assim, eu ainda vou passar pela transição, tipo, e vou provar que é possível. Assim, eu sei que essa não deve ser a nossa motivação, né? Provar algo pra alguém. Mas eu lembro que, no fundo, isso me dava uma certa motivação. Meu amor! Mua da vida! Mua da vida! O que você tá olhando? O amor tá acabando. O que você tá olhando? É o neném! Lindo! Pessoal, eu tava na minha vovó brincando, agora de manhã, pra minha mamãe gravar. Tchau, tchau! Tchau? Você quer dar tchau? Dá tchau! Abraço! Então, continuando. Não é que a sua motivação tem que ser provar algo pra alguém, né? Não é isso, mas você lembrar que, no final, vai valer a pena, sabe? Seu cabelo vai ficar lindo. Então, lembre-se disso. Lembrar disso vai ajudar muito no processo. Me contem aqui nos comentários se vocês estão passando pela transição capilar, se começaram agora, se já tem tempo, se vocês estão pensando em passar. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Ou se vocês até já passaram. Inclusive, compartilhem esse vídeo com as amigas que estão passando, né? Às vezes você já passou, mas conhece alguém que quer passar, compartilha esse vídeo. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!